Olá pessoal, olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal. Gente, essa aqui é uma lavadora Consul Maré. Essa lavadora Consul, ela é 7,5 kg, mas vocês estão vendo que aqui está o vidro dela, dá 10 kg. Isso aí já é interessante em saber que o vidro dá 10 kg, Consul Maré 10 kg. E da Consul Maré 7,5 kg é o mesmo vidro, tá gente? É o mesmo tamanho, tá? O mesmo, exato, olha aqui, é tudo certinho, tá? Tudo certinho, não tem nenhuma dificuldade para colocar, é o mesmo. Mas agora o que acontece de pior com essa máquina? Gente, essa máquina está centrifugando muito bem, mas isso não basta, porque ela não está lavando, pessoal, não está lavando. E se a máquina não está lavando, nós vamos ter que trabalhar nessa máquina. Vamos ter que desmontar, tirar tudo fora daqui e começar a fazer o trabalho que realmente tem que fazer com essa máquina. E aí vocês perguntariam, o que tem que fazer tanto com essa máquina? Essa máquina não está lavando, mas eu vou explicar um motivo, porque há muitos motivos para fazer uma máquina parar de lavar. Essa não está lavando, porque o mecanismo dela está trancado, tá pessoal? Travou a mecânica. A mecânica está trancada. Pelo que eu estou vendo, pelo que eu tentei até virar com um alicate de pressão, tirei a polia, gente. E tentei ali até virar com um alicate de pressão. A gente não consegue, porque quando eu rodo ali para tentar virar, estrala tudo dentro do mecanismo, mostrando que o mecanismo está completamente podre, quebrado, destruído, sei lá o que mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui, deitada. Tá pessoal? Por que eu vou investir do trabalho nessa máquina? Porque essa máquina funciona 100%. O único problema é o mecanismo trancado, travado, digamos assim, quebrou, né? Então eu vou começar por aqui, pessoal. Eu vou começar por aqui já, porque é difícil. Essa máquina aqui, ela ficou um tempo parada, tá até cheia de alguns ciscos aqui dentro. Ela ficou parada há muito tempo na piscina, né? E a gente precisa dar um grau nela. Agora, como é uma máquina boa, a gente pode até estar aprontando ela e anunciando aí, vendendo no Facebook. A gente anuncia e vende, arruma aí, anuncia e vende. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui dentro. Tá bem feinha aqui dentro, tá pessoal? Tá bem suja, abandonadona, né? Mas isso não é problema para a gente, nada que uma água e sabão não resolva, né gente? Dá um banho nela aí, deixa bonitinho. O agitador já foi arrancado, foi tirado, já tirei. E o que eu preciso agora é trocar o mecanismo, já fazer o mecanismo, né? Porque eu vou destruir tudo isso aí, vou desmanchar toda ela. Tá? E esse vídeo é interessante para quem está aprendendo aí, para quem quer consertar a máquina, quem está mexendo com as máquinas, quem está aprendendo nessa arte. É um vídeo muito bom, porque é desmontar e montar e coisa e tal. Tem gente que não se habilitou essa parte. Então, espera, digamos, aprender tudo isso. E com esse vídeo, dá para aprender muita coisa. Então, vamos lá. Vamos começar. Quando vamos desmontar a máquina, a primeira coisa é tirar uma tampa aqui em cima. No caso dessa aqui, pessoal, a Consul, os fios não têm um encaixe aqui em cima, tá? Para você desemendar igual a Electrolux. Então, é tudo lá embaixo. Então, a gente nem desmancha isso se não quiser. Se você quiser, você pode soltar todos os fios lá embaixo. Só marca a certinha posição, tá? Porque senão tem que desmontar tudo aqui e tirar da placa. E da placa não é bom estar puxando e tirando e colocando. Então, levantou a tampa, jogou para lá. Pega isso aqui, ó. Começa a soltar aqui, ó. As carambolas, né? Vocês sabem o que é isso aqui. Nós chamamos de carambola. Eu vou pegar esse carambola e vou colocar do ladinho aqui, porque eu não quero também perder elas. Porque se eu perder elas, depois eu posso precisar e elas não estão ali. Então, vamos soltando. É só dar uma batidinha em cima. Vocês estão vendo? Dá uma batidinha em cima. Ela solta, daí se dá meia voltinha, né? E tira ela. Esse vídeo aí, pessoal, ele é um vídeo bem interessante. Nesse vídeo, eu quero aproveitar para transmitir para vocês aí um anúncio de um comunicado que eu estou agora com um novo trabalho. E eu quero falar para vocês já, já. Deixa só eu virar essa máquina aqui. Eu vou sossegar ali num cantinho. E nós vamos falar. Olha aqui, ó. Vou virar ela para cá, pessoal. Por enquanto, ainda estamos na máquina. Daqui um pouco, ela vai para o anúncio. Aí, ó. Vou virar ela. Vocês viram que é uma máquina inteira, né? Então, aqui está com alguns problemas. E a gente gosta de resolver problema de máquina. Esse é o nosso lema aqui. Resolver o problema das máquinas. Vamos ver o que vai dar. Agora, eu vou empurrar ela para lá, ó. E vou puxar. Vou puxar o mecanismo para aquele lado, tá, pessoal? Quando você vai mexer com essa máquina, você vira ela e faz como eu estou fazendo aí. Eu vou deixar até levantar um pouquinho a câmera aqui. Aumentar um pouquinho. Para ficar mais tranquilo para vocês. Para ficar bem real. Essas valetas não precisa tirar, tá? Só solta tudo lá em cima. Vou pegar um alicate rapidinho. Vou soltar aqui mais um fio. Esse aqui é um fio terra. Eu vou cortar ele para não me atrapalhar. Agora sim. Agora sim. Agora eu vou soltar ela lá para aquele lado. Ela vai com a tampa para lá. Porque fica mais fácil para nós. Aí, puxa ela para cá. Puxa as varetas também, pessoal. Essas varetas aqui, essas astas, tem que puxar tudo para cá. E aí, vocês vão ver que vai ser bem fácil para tirar a máquina da vida dentro. Eu vou tirar ela sem desemendar o chicote, tá? Sem desconectar qualquer coisa. Então, eu vou tirar você. Pronto, tá tirado já Aí pessoal, agora sim Vamos mudar minha câmera mais pra cá Porque não adianta Eu deixar a câmera tão longe Se eu botar um pouquinho mais pra lá Com vocês agora Então se você tá aprendendo Aproveita Porque como eu sempre digo, gente Todo mundo ensina Cada um tem um jeito de ensinar Eu tenho o meu jeito Cada pessoa tem o seu jeito Eu tento ensinar da maneira mais clara Que vocês possam realmente aprender Mas tem gente Que pode ser que ensina melhor que eu Isso também eu não vou contestar Porque é uma coisa que é possível Certo, galera? Agora sim Agora eu vou parar aqui Do ladinho E nós vamos Conversar sobre o meu trabalho novo Ou seja, o meu novo trabalho Então galera É o seguinte Eu quero convidar vocês todos Deixa eu só colocar a minha câmera aqui Que eu começo a falar com vocês Também eu disparei aqui, né? Beleza Então É assim, gente Eu passei A trabalhar agora com a revenda Ou seja, como revendedor Da Mega Mania Aliás, não é Mega Mania não, gente Aqui eu fiz uma confusão agora Não tem nada a ver com Mega Mania Como se fosse, né? É o Viva Sorte Eu trabalho com Viva Sorte E quem conhece o Mega Mania Sabe que Mega Mania e Viva Sorte É parecido, pessoal O jeito de trabalhar Mega Mania é mais antigo E muita gente Já conhece Já comprou Eu mesmo já comprei muitas vezes Infelizmente nunca tive sorte, né? Sempre faltou uns pontos E agora eu estou trabalhando com O Viva Sorte E se você Não conhece o Viva Sorte Eu não vou dizer pra você Saia comprando a toita e direito Não Não é isso Não é assim que funciona Eu quero que você conheça O Viva Sorte Por quê? Pessoal O Viva Sorte Ele é uma espécie de um título de capitalização Mas é um título Que funciona, pessoal É um título que eu tenho Eu tenho confiança, tá? Mas eu sei Que não é por eu dizer Que eu tenho confiança Que vocês vão comprar, né? Porque quem precisa confiar É vocês Na verdade É vocês que precisam confiar Não basta eu confiar E você dizer Ah, podemos ir O Luiz confia Então nós podemos encarar Não Não peço que seja assim Por quê que eu não peço? Porque eu não começo de cima Fazer as coisas Eu começo De baixo pra cima Tá? É o meu sistema É de baixo pra cima Como se eu fosse fazer uma casa Eu teria que começar Pela estrutura embaixo, né? A base E então agora eu tô lançando pra vocês aí Tô mostrando pra todos os meus seguidores No WhatsApp Agora comecei também no Instagram No Facebook E no YouTube No YouTube eu tô apenas fazendo comentário Porque isso eu posso O YouTube me permite, tá? Fazer um comentário Vender o meu produto e tal O YouTube permite isso pra nós hoje Então Tem uma vantagem O que eu digo pra vocês é o seguinte Vocês vão ver Milhares de pessoas vão ver esse vídeo Isso eu tenho certeza Né? Porque graças a Deus Tem um povo aí que já se inscreveu Mais de 200 mil Inscritos, né? Neste canal No outro canal No canal Tem mais de Tá chegando aos 100 mil Então Tá lá pra uns 300 mil inscritos Mais ou menos No canal Minha casa é a Estrada Também tem Bastante gente E No canal Artes Detector Máquinas Também tem bastante gente Então galera É assim Eu vou mandar pra vocês Se vocês pedirem Porque aí no YouTube Eu não posso compartilhar Os links aí no YouTube Tá? Os links do Viva a Sorte Pra vocês conhecer e comprar Conhecer Analisar Pensar Ver se vale a pena Pra vocês aí comprar O Viva a Sorte É uma espécie de um título De capitalização Onde vocês Tem sorteio De segunda A domingo Só para domingo Gente E daí segunda-feira Começa tudo de novo É Só que cada sorteio Cada título Que vocês compram Ele vale de segunda A domingo Ele só vale A partir do momento Que você comprou Até domingo Domingo Lá pelas 11 horas Se não me engano Aí 10 e pouco 11 horas É o sorteio Na rádio Na TV Record Na Record E a Record Vocês sabem Tá em todo o Brasil E o Viva a Sorte Também Então se vocês quiserem Comprar o Viva a Sorte Quiser conhecer primeiro Vou dar só uma pista Pra vocês Ou várias Eu vou compartilhar o link Tô compartilhando Todas as minhas redes sociais Eu sou um dos que Acho que sou um dos que Mais vai compartilhar Tá Nas redes sociais No Face No WhatsApp No Instagram E eu comento aí No Youtube Por que eu comento no Youtube? Porque no Youtube Vocês já me conhecem Sabe que Sou confiável Que não sou uma pessoa mentirosa Não gosto de mentira Então O que que eu falo pra vocês aí? Você quer saber Sobre o Viva a Sorte Você me manda aí Pode mandar no meu No meu WhatsApp Uma pergunta assim Ou Então digamos Você fala assim Amigo Manda pra mim aí O link De como participar Do Viva a Sorte Manda o link do Viva a Sorte Eu te mando lá Entendeu? Eu te mando o link Você clica lá no linkzinho Do Viva a Sorte Tanto no Face Como no No WhatsApp Eu mando pra você mesmo Né? Viu o WhatsApp Só me manda mensagem Não liga porque eu não atendo ligação Mas manda mensagem dizendo Manda pra mim o link Do Viva a Sorte Ó gente O que que é o Viva a Sorte? O Viva a Sorte É assim Ele vai Ele concorre Você concorre Todas as semanas Depende de quantos títulos Você quer comprar Com 4 ou 5 reais Você pode chegar a comprar Mais de 50 títulos Tá? Com 4 Com 5 reais Você consegue comprar Mais de 50 títulos Depende do valor que você escolhe E depende do que você quer Concorrer e participar Você vai participar dos PICs Durante a semana inteira Segunda a sexta Segunda a sábado Né? São PICs de muitos valores São muito 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 dinheiro Começa De PICs pequenos Tem de todo preço Todo valor E todo preço A partir de 10 centavos 9 centavos 10 centavos Você já tá comprando título Pra concorrer E daí no domingo Tem o grande sorteio Que você vai gastar É... Um pouquinho mais No preço desse sorteio Deixa eu só perguntar Pra minha esposa Qual que é o valor Do título Do sorteio É... Do sorteio grande Dos carros Tá vendo 99 centavos Cada título Você vai participar De um sorteio Tão grande Gente Tem todo final de semana Geralmente tem 30 motos 5 ou 6 Ou 7 Às vezes Até 10 caminhonetes Tá? Muitos carros Não vou falar quantos Porque é muito Varia, entendeu? Geralmente 4 casas E tem mais uma Grana grande, né? De 500 mil Um milhão, né? Tem prêmios De 100 mil Tem prêmios De 500 mil Tem prêmios De todo tamanho Agora, ó Vamos lá Tá nesse WhatsApp aí Por isso eu não posso mostrar Eu tô gravando com o celular Tá? Não é câmera especial Não tenho ainda uma câmera especial Eu ainda gravo com o celular Então tá nesse WhatsApp Eu poderia até mostrar Eu já recebi Do Viva Sorte Duas vezes A gente Participou 3 vezes Dos sorteios Dos concursos E ganhou Duas vezes Eu não ganhei muito Tá, pessoal? Posso ser sincero pra vocês Ganhei pouco Mas eu participei De um Com os centavos Que a gente gastou A gente Conseguiu ganhar 333 reais Em um sorteio E no outro Cento e poucos reais Bom Mas, ó Se eu participar Toda semana Essa semana eu quero comprar Hoje eu quero comprar Quem compra pra mim Minha esposa Ela que é mais Expert no Cesar Eu Pago e ela compra Beleza? Então é mais ou menos assim Mais ou menos isso Então vocês pede aí Pra que eu mande o link Eu mando o link No WhatsApp Se você clica lá Vai aparecer o Viva Sorte Todo explicadinho E a hora que você ganhar Seu prêmio Que é toda semana Gente Toda semana Aproveita enquanto é tempo Isso pode um dia acabar Tudo que é bom Dura pouco Então, mas por enquanto Tá forte, né? Espero que nunca acabe Até eu ganhar Uns vários prêmios Deus quiser E você também Então, você é meu amigo Você tá me ouvindo Você já me conhece Nos canais do YouTube Então você sabe Que não tô mentindo Que não sou mentiroso Então peça aí No meu WhatsApp Eu vou falar o WhatsApp 41996490392 Você pode voltar Quantas vezes você quiser O vídeo E ver esse WhatsApp aí Tá? Vou deixar na descrição Do vídeo também Aí você pede Manda pra mim O link do Viva Sorte Eu vou mandar Você vai gastar aí Alguns trocos Algumas pessoas Já estão me mandando aqui Confirmação O Viva Sorte Mesmo me avisa Que fulano e tal Comprou Fulano e tal Comprou Quem compra Eu fico sabendo Tá, pessoal? Nesses poucos dias aí Algumas pessoas já compraram Eu já tô sabendo Que algumas pessoas Compraram Não sei de onde é Nem de parte do mundo Mas sei que é É um amigo Seguidor que já comprou E o que é que você compra, tá? E assim que você Comprar Entrar no cadastro Eles vão pedir pra você Fazer um cadastro, tá? Eles vão pedir pra você Fazer um cadastro O cadastro vai Exigir endereço Nome completo CPF Vai pedir O que mais pede lá? O que mais que pede? Nome completo CPF Endereço Ele já pede Conta do banco é depois, né? Quando é contemplado, né? Quando é premiado A hora que você for premiado Lá de Londrina Aqui na região do Paraná É Londrina que eu tenho, tá? Pode ser que seja de outro lugar Na verdade Londrina É o DDD 43, tá, pessoal? Eu já recebi O DDD 43, né? Eles me mandaram mensagem lá É... Eu tava lembrando hoje O nome da moça Que mandou a mensagem lá Do VivaSorte Que agora eu esqueço o nome dela É Desirê, né? Desirê É quem tá mandando pra mim Agora pra você Não sei Talvez seja outro Atendente, né? Então... Quando você é contemplado Eles falam que é da central De pagamentos do VivaSorte E você foi contemplado E eles te mandam Põe no WhatsApp Por isso que pede o WhatsApp Você manda o WhatsApp, né? Eles te fornecem lá Explicando Você ganhou tanto Você é um ganhador Por exemplo Eles vão dizer assim Você é um ganhador Do VivaSorte Aí você manda a mensagem Pergunta Qual foi meu prêmio? Em qual concurso eu ganhei? Eles vão te passar Você ganhou Participou do concurso tal Ele foi contemplado E agora Vamos ter que fazer Algumas perguntas E te pedir Algumas coisas Eles vão te pedir Uma conta Pix Pra te mandar o dinheiro Vão te fazer Algumas perguntas Poucas Que não é muito Pra ter certeza Que também vão pagar pra você Porque não vão pagar pra outro, né? Aí eles vão te mandar Tudo via WhatsApp E você vai mandar o Pix Pra eles E vão te mandar o Pix Na hora lá Você vai receber Claro É uns dois dias Depois do concurso, tá? Se você ganhou no domingo Pode ser que você vai receber Segunda ou terça, né? Se você ganhou terça Pode ser que vai receber Quarta ou quinta É por aí Só que não tem, gente É viva sorte Não tem mentira Não tem fresco Não tem coisa nenhuma É da TV Record E quando você compra Você se torna um contribuinte Ajudando o Hospital do Câncer de Londrina São muitas e muitas e muitas crianças Que são atendidas lá Nesse hospital Não sei se a Duke também Mas eu acredito que é Meio geral, né? Porque é o Hospital do Câncer de Londrina Então vocês Querem comprar o Viva Sorte? Peça pra mim que eu mando o link Tá valendo? Muito obrigado Agora eu volto daqui a pouco, gente Vamos pra máquina, pessoal? Aqui, galera Eu já tirei Esta polia Vou mostrar pra todos vocês aí Como é que funciona esse negócio Eu tentei ligar essa máquina Ver se ela funcionava Centrifugar Centrifuga bem A placa funciona 100% Mas aqui, ó O mecanismo Inteiro Que é o da centrifugação Gira Só que a parte do Lavar Que é esse eixo de dentro Aqui, ó Esse não gira Tá? Porque quando centrifuga Gira tudo isso aqui E quando lava Gira só o de dentro Aqui que gira o batedor Pra lá e pra cá Então quer ver, pessoal? Escuta aí, ó Eu vou colocar essa catraca aqui Eu vou rodar pra vocês escutarem Vocês vão escutar o barulho Lá dentro do mecanismo Porque ela tá destruída Apodreceu Deve ter vazado Sei lá Ó Escuta aí Ó Pra centrifugar a roda, ó Tá rodando Pra centrifugar, ó O cesto inteiro, tá? Agora pra lavar Forçou aqui, ó Tá? Não tem jeito Esse eixo tá Patinando no Nós chamamos de planetária Aquelas engrenagens ali dentro Então agora eu vou pegar Uma chave 12 aqui Vou arrancar isso aqui Vou tirar tudo E vou Sacar esse mecanismo depois Pra mostrar pra vocês Como é que funciona esse negócio Então vamos tirar Vamos pegar a chave aqui, pessoal E vamos começar Desmanchar essa máquina Essa aí é uma 12 Antigamente Se usava uma chave 13 Aí Mas Tudo mudou Né? As das sempre Antes Clean Múndia Tudo Era 13 Agora Hoje em dia Tudo ficou mais moderno Aqui A gente pretende parar Com esse tipo de serviço A gente não vai mais Mexer com isso Também não é tão fácil Assim Ó Vou tirar rapidinho aqui, ó Já tá solto É só na hora de afrouxar Que ele é pesado Depois que é levinho As mais antigas Os parafusos Eram maiores Nesse lado aqui Porque tinha aquela peça De ferro Pesado, né? Os parafusos É mais compridos Já nessas aqui É mais pequeno A gente afrouxou Todos os parafusos Aí Um pouco de barulho Pessoal O caminhão Tá passando Pra descargar Em tudo, hein? E a gente Tá aqui Nessa peleja Aí Já saiu Já se afastou A chaveta Aqui, ó Essa chaveta É É um segredo Da máquina É obrigatório Cuidar essa chaveta Se a gente não cuidar dela A gente pode perder E ela E ela não pode ser perdida Se perder essa chaveta Você vai ter Muitos problemas Vamos colocar as peças Tudo ali dentro Pra não perder Porque daqui um pouquinho A gente vai precisar Virar essa máquina Agora Agora Aqui tá solto Vamos soltar o Capacitor Só de soltar os fios Agora Vamos soltar o O atuador Aqui O atuador aqui Aí Agora O motor Ajusta solto E esse mecanismo Tá trancado Esse é o motivo Da gente Tá desmontando ela Bom Bom Como eu vou ter Que arrancar ele fora Vou puxar Isso aqui Primeiro Olha aí Tem que ter um cuidado Que eu soltar Essa mola Vou soltar também Essa tráfrica Pra não conseguir Quebrar alguma coisa Aqui Olha aí Tirei Tá ok pessoal Arranquei facinho Vocês sabem que Não é nada impossível O mecanismo Tá tirado Agora a gente vai Virar o outro lado E no próximo vídeo Vão estar desmontando A outra parte Pra vocês entenderem Passo a passo Muito obrigado E até o próximo vídeo Forte abraço A todos Tchau